Sejam bem-vindos ao baile Osaka Bobo no tal do deslizo, desço, 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 desço Eu subo, então relaxa e pino no movimento Com a cara de debochar Vai! Ataxereca no chão, ataxereca no chão Vai! Ataxereca no chão, ataxereca no chão É, é, te lisando, te lisando, te lisando É, é, te lisando, te lisando, te lisando Vai! Ataxereca no chão, ataxereca no chão Ataxereca no chão, ataxereca no chão Parará com o jacaré Desce, desce, desce Parará com o jacaré Vai! Ataxereca no chão Uma sentada daquela nervose Mas no tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensacional Ataxereca no chão, ataxereca no chão Vai! Ataxereca no chão, ataxereca no chão É, é, te lisando, te lisando, te lisando É, é, te lisando, te lisando, te lisando Vai! Ataxereca no chão, ataxereca no chão Vai! Ataxereca no chão, ataxereca no chão Parará com o jacaré É, 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 é Parará com o jacaré Vai! Ataxereca no chão Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu